E a gente está de volta para falar do São Paulo que retornou aos treinos pela primeira vez após perder o título estadual no último domingo. Apesar da óbvia decepção, o sentimento no tricolor agora é de recomeço. A reportagem é de Osmar Garrafa. O principal assunto na reapresentação do São Paulo depois de ter perdido o título para o Corinthians foi a decisão do Paulistão. Certo? Errado. O atacante uruguaio Gonzalo Carneiro foi pego no exame antidoping por uso de cocaína e está suspenso de forma preventiva. Ele tem até a próxima quarta-feira para pedir a contraprova do exame, solicitação que ainda não foi feita. E hoje foi dia do São Paulo tocar no assunto. E essa missão coube ao técnico Kuka. Eu estava sabendo já na semana passada do ocorrido até antes do próprio jogador. A gente não pode fazer o julgamento. Hoje tem que pensar primeiro no ser humano. A gente já teve outros casos aqui no São Paulo há pouco tempo atrás. Esperar ver o que vai ser resolvido pela FIFA. Além de falar sobre o caso Carneiro, Kuka teve também a incumbência de mostrar ao elenco que a derrota no Paulistão tem que ser deixada de lado. Hoje é o último dia de ressaca, de ter perdido o título. Amanhã é treino forte já pensando no jogo de sábado. E tem quarto Goiás e tem domingo Flamengo e no outro domingo Fortaleza. E são nove jogos assim antes da parada da Copa. Kuka pode ter parecido até insensível com a perda do título paulista para o rival Corinthians. Mas ele tem razão. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Até porque, já no próximo sábado, o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Morumbi. Para o técnico tricolor, essa competição é uma das mais difíceis do mundo. O Campeonato Brasileiro é mais difícil do que o Campeonato Inglês. É mais difícil que o Espanhol, mais difícil que o Italiano. O Inglês vão ter cinco, seis times para ser campeão, se tanto. Aqui tem 12. Para superar as dificuldades e brigar pelo título, Kuka aposta nos reforços que chegaram e ainda não estrearam. São casos do atacante Alexandre Pato, de Vitor Bueno e de Tietchê, jogadores que já treinam normalmente com o elenco. O Tietchê é um jogador polivalente, né? Ele é um segundo volante, característica dele que chega à frente, mas ele joga em outras funções também. O Pato é um jogador, é um atacante. Hoje a nossa necessidade dele é ser o nosso centroavante. E ele está treinando assim, está treinando bem. O Vitor é outro jogador que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo e é meia de origem. Então a gente pretende usar eles nessas posições aí, conforme a necessidade. É, Michele, o carneiro está complicado. Geralmente, exames do APSIM é difícil errar, né? Pelo que eu estou sabendo, pelo que me falaram lá do São Paulo, é que provavelmente ele vai pegar uma punição no máximo dois anos. Bom, amanhã acho que ele faz a contraprova, né? Vamos aguardar.